Galera, no vídeo de hoje eu vou falar dessa máscara aqui, ó Salon Line, meu liso, restauração extrema Então fica aí no vídeo que vocês vão gostar, só vai rodar vinho Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu vim trazer essa máscara aqui, ó de hidratação da Salon Line, meu liso, que combate sete danos extremos do fio E assim gente, a linha meu liso, ela foi criada para cabelos lisos Independente de cabelos naturais, lisos naturais ou lisos através de química, independente E assim gente, ela já é uma linha, é vegana, sem parabéns e sem sal Ela combate sete danos extremos, que eu vou ler aqui para vocês Que são cabelos fragilizados, pontas duplas, ressecamento, frizz, elasticidade, quebra e opacidade Ela tem gente, aminoácidos, creatina, biotina, depantenol e depantenol E assim gente, eu, a minha experiência com ela, eu estou usando ela aproximadamente um mês, uma vez por semana Eu posso dizer para vocês que para o meu fio, ela serviu como uma máscara de reconstrução Eu tenho cabelo com muita ponta dupla, muito seco E diminuiu 90% as pontas duplas minhas, diminuiu gente Meu cabelo já não está mais tão seco, não está mais tão sem vida E eu tenho luzes, luzes progressivas O que deixou meu cabelo bem frágil, sabe? Bem quebradiço e até um pouco elástico Sabe? Meu cabelo não está mais tão elástico Ele não está mais tão quebradiço E isso usando uma vez por semana O modo que eu uso Aqui está escrito de 5 a 10 minutos Não está pedindo touca, nem nada Eu lavo com o meu shampoo de preferência Que não é shampoo da linha, tá bom? É um shampoo qualquer Eu até vou me falar dele depois Eu lavo com o shampoo da minha preferência duas vezes Primeira para tirar a gordura do fio A segunda vez mesmo para lavar o fio E depois eu passo Enluvo bem o cabelo E deixo os 10 minutos que o fabricante recomenda Enxago e deixo secar natural Eu não seco com secador nem nada E aqui, gente, é o meu cabelo seco natural Sabe? Ele não está liso, liso Mas esse daqui é o resultado do meu fio Sabe? Do meu cabelo Eu até fiz hoje Esse aqui é o resultado do meu cabelo Eu vou aproximar mais para vocês Olha aqui, gente O tanto que o fio tem um brilho melhor Tem uma vida melhor Sabe? E quanto ao cheiro dele, gente? Gente, é um cheiro tão gostoso Sabe aquele cheiro que dá vontade de comer? É bem isso É Me lembra até perfume importado Remete a fragrâncias importadas Sabe? E assim Ele ajudou muito o meu fio Foi um dos melhores Assim, porque eu não gosto de gastar muito Com cremes Com xampus E esse daqui Ele está na faixa de 15 reais São 300 gramas E assim Para mim ele é ideal Porque ele já é vegano Ele já é livre de parabéns E está em uma faixa de preço Boa, 15 reais, né? Então eu comprei Ele tem uma consistência bem de máscara mesmo Ele é bem grosso Então assim Você passa Você enluva o cabelo E deixa ali o creme agindo Deixa a máscara agindo E enxagou, gente Se vocês secarem com o secador Vocês vão ter um liso melhor É óbvio Isso é óbvio Mas se vocês não secarem com o secador Vocês vão ter também um efeito Muito bom Porque a hidratação vai existir De qualquer modo Com secador ou sem secador Com secador Você vai ter um liso chapado Sem secador Você vai ter esse efeito aqui Um cabelo natural Que para mim É suficiente E assim Homens Mulheres É porque geralmente São mais as mulheres Que chegam nos meus vídeos, né? Nesses pelo menos Então Se vocês tiverem dúvida de comprar Se vocês tem Pontas duplas Cabelo muito Muito seco Muito quebradiço Vocês podem comprar Como uma restauração Como um creme de restauração Tá bom? Pode comprar sem medo E assim Se vocês quiserem Deixar perguntas aqui embaixo Alguma coisa Perguntando sobre ele Falando se vocês usam Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Deixa aqui embaixo, gente Que eu gosto de saber Tá bom? Curte Compartilha Se inscreve no canal E ajuda a gente a crescer E trazer conteúdos melhores Tá bom, gente? Se ficou alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau